Quando eu tiver 18 anos, sinto muito saudades. Você é diferente. Eu, quando adolescente, eu ansiava muito por chegar aos 18 anos. E quando eu completei 18 anos, eu queria, sabe, ser adulta, ser mais livre. A vida a gente vai mudar quando a gente tiver 18 anos, porque a gente vai, pode morar sozinho, ter a nossa casa. Ao 18, eu acho que eu vou ser grande. Não sei se eu vou ter barba. Eu pensei que quando eu fizesse 18 anos, tudo ia ser muito diferente, mas eu ainda tenho que mostrar a carteira de identidade em todos os lugares onde eu vou. A minha maior expectativa era entrar na faculdade, na verdade, em desenho industrial, que só aconteceu depois com 20, embora eu estivesse tentando desde os 17. Mas todos aqueles planos que eu tinha com 18 mudaram completamente. Eu quero tirar a carteira de motorista e eu quero entrar para a faculdade. Arrumar uma namorada e depois da faculdade, quando eu tiver mais idade, casar, ter filhos. 18 anos, para mim, foi a melhor fase da minha vida. Para a TV Ovo, são 18 anos de luz, câmera e muita ação. Na infância, a TV Ovo era um pequeno grupo de jovens e adolescentes brincando com uma câmera na mão na Vila Caramelo, Zona Oeste. Daí veio o nome, TV Ovo, Oficina de Vídeo Oeste. A partir dos primeiros passos, as responsabilidades aumentaram. Vieram mais integrantes, oficinas e, claro, mais produções. A TV Ovo cresceu e se tornou uma das mais importantes organizações culturais de Santa Maria, um verdadeiro espelho da comunidade. Em 2014, a TV Ovo chega à maioridade. Olhamos para o passado com orgulho e agradecemos a todos que colaboraram nesta trajetória. Para cada um, fazer 18 anos tem um significado. Para nós, é entender que a melhor fase da nossa vida está apenas começando. Parabéns, TV Ovo, para os seus 18 anos.